Música Prepare-se! Música Até as crianças da nossa tribo te derrotariam. Toma, Taniyai. Eu não tenho que fazer isso. Ahahah... Olha a porta! Foi só um pontapé inicial! O que você quer fazer? O que você quer ser obrigado? Se você acha que está na hora de alimentar os buscares? Se o rapaz está fazendo dança... E as coisas não serão tomadas. Ahahahah! 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 Isso foi um erro! Vamos tentar! Acabou! Ahahahah! Ah, droga! Escolha o seu personagem! Ahahahah! 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 Ahahahah!